Olha, a Câmara Municipal de São Paulo recebeu uma sessão especial na noite dessa segunda-feira. Dá uma olhada aí. A sessão solene que reuniu nomes importantes de órgãos de segurança do Estado de São Paulo homenageou o ex-secretário de Segurança Pública e procurador de justiça aposentado, Antônio Ferreira Pinto. O plenário 1º de maio da Câmara Municipal de São Paulo estava cheio. O homenageado recebeu a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. E o meu bom dia ao Ferreira Pinto, ele que foi responsável, ele montou uma central de inteligência muito bem montada aqui em São Paulo junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, com o trabalho de serviço reservado da PM e fez o seu trabalho muito importante para a nossa cidade. Meu bom dia para ele.